Ó, demorou nessa rima que eu sou inteligente Rianzeira passou na segunda fase Cê tá ligado que aqui você é um MC prepotente Hoje eu mostro pra toda essa gente que Rianzeira é um MC diferente Eu falo aqui nessa rima, eu continuo aqui nessa rima Não sou prepotente, sabe meu mano, mando fruto Esse negócio, Jesse é igual de John Eu tenho 33 segundos, eu achei que tinha cortado Você cortou a minha rima, demorou Hoje eu que aqui te aniquilo, então cê pode vazar daqui Aqui você vai encontrar o seu fim Rianzeira não conta com a sorte, aqui você pode contar com a sua morte G.C. Responde Conta com a morte, sabe meu mano, rimando, cê é só um arrombado Eu tô pouco, me fudendo pra minha vida, sabe mano, porque a morte tá aqui do meu lado Então cala sua boca, sabe meu truta, mando na batida Cê não tá com sorte, porque você nunca ganha nesse jogo dessa vida, meu mano Então cala a boca, porque rimando, cê sabe que cê é chato, é que eu fui anapalhado Na real isso não é jogo da vida, é jogo de cap, faz o melhor improvisado Sabe meu mano, dropo no cash Esse cara faz imamo não, na real ele só fez o teste Me chamou de prepotente mano, cê sabe Calma lá que eu já tô faz um tempinho no negócio Na real eu não sou prepotente, é que eu tô tipo de chonga, tiro onda porque eu posso Então cala tua boca, que cê é só um cabaço Cê tá ligado mano, não passa, não acompanha os meus passos Porque cê sabe na rima, não se adianta Esse cara é muito fraco, não dá nem pra minha janta mano Então cala a boca, põe no repeat A batalha dele não é contra mim, é contra o beat Bagulho é muito louco, eu vi nada mesmo É sítio, eu vou apanhando desse cara Não, isso é só um filme, eu sei lá Eu vou rimar, chapadinho, espero os queiro rapá Se na minha vida for um filme, demorou Hoje eu viro o protagonista e cê vai embora daqui bro Te fala meu mano, que eu sigo improvisando Eu tô te gastando e eu sigo o som mano Tá ligado que riazera é diferente Eu te falo que você é prepotente Hoje é a minha primeira vez e eu faço diferente Eu falo perante essa gente Riazera continua na batalha Quem diria? Primeira vez E eu não me tornei um freguês, eu tô na segunda fase Hoje eu vou pra final e mato mais um MC Fraco na moral E eu sigo rimando, é sem pano Coróide de termo e do barulho Quem gostou mais das irmãs do Riazera Gc 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 classificado Aí rapaziada, primeira vez do mano Riazera Salma de palco